E olha só, a polícia, desculpa, eu vou aqui, eu que errei, a polícia civil deflagrou hoje a operação Caixa de Pandora contra o tráfico de drogas sintéticas em Regente Feijó. A ação tem andamento, inclusive, tá pessoal? Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 7 pessoas foram presas. A maioria dos alvos é de classe média, inclusive estudantes de medicina. Foram apreendidos celulares, notebook, LSD, maconha, anabolizantes e outras substâncias que ainda serão periciadas. A polícia disse que as investigações duraram 10 meses. 53 policiais civis da Delegacia Seccional de Prudente participam dessa operação.